Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá então, telespectadores. Aqui nós estamos para transmitir um curso de História da Igreja através da televisão. Mas eu gostaria de deixar assim nesse primeiro encontro já, uma palavra muito clara sobre o porquê de nós estudarmos a História da Igreja. Porque a Igreja, ela é a nossa mãe. Nós aprendemos desde criança que a nossa mãe é a Igreja. E se é a história da mãe, ela nos interessa. Então se ela nos interessa, nós queremos olhar até detalhes. Por quê? Porque é a nossa Igreja, é a nossa mãe, é a história da nossa mãe Igreja. A nossa mãe Igreja, nós podemos dizer que ela começou propriamente no Pentecostes. No dia de Pentecostes foi o primeiro ato da história da Igreja. Foi o momento em que realmente Pedro sai e começa a falar para o povo, dando o seu testemunho de Jesus Cristo. Então, a partir de então, se fala em História da Igreja Antiga, História da Igreja Medieval, História da Igreja Nova, História da Igreja Moderna e a História da Igreja Contemporânea. Hoje eu vou tentar fazer um pouco esta fixação dos períodos. Quando se diz História da Igreja Antiga, normalmente nós entendemos desde o ano 32. E por que o ano 32? Porque no ano 32, o Senado de Roma rejeitou, vetou o projeto do Imperador. O Imperador, na época, ele queria transformar Jesus num Deus do Império. Mas o Senado, o Romano achou, não. Este Jesus é um Deus muito recente. Depois há um Deus estrangeiro. Ele era judeu. Então, não existe. E a resposta foi, non licet essere vos. Não é justo, não é lícito que vocês existam. Então, a partir do ano 32, oficialmente a Igreja é perseguida em Roma. Ela foi perseguida durante praticamente três séculos. Porque podemos dizer, no ano 381, no Conselho de Constantinopla, a Igreja foi oficialmente declarada livre. Ou mais, ela foi declarada religião oficial do Império. Então, nós entramos na Igreja Medieval. Começa no ano 381, no tempo do Imperador Teodósio, que tornou a Igreja cristã, o cristianismo, religião oficial do Império. E esta situação, ela foi avançando durante toda a Idade Média. E foi fazendo com que a Europa se tornasse uma Europa cristã. A religião oficial era o cristianismo. Mesmo os povos germânicos que foram entrando e foram assumindo o Império Romano, eles já vieram com esta pretensão. Tornar-se cristãos para poderem ser os protagonistas na história da Europa. Isto foi assim até o ano 1294, quando, pela primeira vez, a Igreja vai se defrontar com o Estado moderno. É o Papa Bonifácio VIII, que vai entrar em luta aberta com Filipe Obello da França. Está em submissão a Filipe Obello. Inclusive, Filipe Obello avançou sobre o Palácio da Nani. E o Papa foi ferido, foi machucado e veio a falecer, em consequência desse ataque da Nani. Então, por isso se diz, em 1294, mudou a história. Aí nós começamos com a história da Igreja Nova. Um período muito especial, que vai de 1294, com Bonifácio VIII, até 1648. É o período dos cismas, e depois dos cismas, das guerras religiosas. Tanto que tudo acabou, em 1648, na Paz de Vestfália. A Paz de Vestfália, que reconhece, então, a situação que se criou na Europa, a presença já dos luteranos, dos calvinistas e dos anglicanos na Inglaterra. E a Igreja de Roma, sendo já apenas uma parte do cristianismo ocidental. Então, em 1648, começa a história da Igreja moderna. Começa um mundo moderno. A Igreja é em diálogo, em relação com os Estados. Agora, já temos, em toda parte, novos países. Temos a França, temos a Espanha, temos Portugal. Depois, claro, o Império ainda é uma fatia muito grande da Europa, mas que, mais tarde, vai se tornar também país, tanto na Áustria como na Alemanha. Então, esta Paz de Vestfália, de 1648, ela vai conduzir a Igreja em diálogo com esses Estados modernos até 1814, quando termina a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa veio dar um baque forte na Igreja. A Igreja se assustou, dentro da possibilidade de alguém se levantar e poder, assim, enfrentar a Igreja. E poder, assim, realmente trazer normas e querer modificar a Igreja dentro do seu país. Foi aquilo que Napoleão fez. Acabou praticamente com a vida religiosa, destruiu os claustros, os conventos, mandou para fora do país centenas, milhares de sacerdotes, mais de 30 mil padres foram expulsos da França. Então, a partir dali, a Igreja tomou novas precauções. Isto a partir de 1814, quando já temos o Papa Pio VII. E, a partir de então, nós vamos falar em Igreja na Idade Contemporânea. É a Igreja de pós a Revolução Francesa, que vai, assim, avançando, século XIX adentro, com os grandes pontificados, primeiro de Pio VII, depois de Leão XII, Gregório XVI, e, principalmente, com o pontificado de Pio IX e Leão XIII. Essa Igreja vai chegar ao século XX, quando, então, em 1903, morre o Papa Leão XIII e foi eleito Pio X. E, a partir dali, a Igreja vai avançando o século XX adentro, até chegarmos ao Conselho Vaticano II. E eu penso que o Conselho Vaticano II introduz uma nova fase na história da Igreja. A partir dali, começa-se a falar em história da Igreja pós-contemporânea, que seria o período de 1965 até hoje. Porque o Vaticano II realmente trouxe profundas transformações na vida da Igreja. Tanto na sua maneira de celebrar a Eucaristia, como na própria maneira de se articular, a partir das conferências episcopais, cada país dentro da sua realidade, e todas as mudanças que foram introduzidas, na maneira de se conceber o cristianismo. O cristianismo dentro da sua realidade política, social, cada um dentro do seu país. E o Papa de Roma, dando as grandes orientações, não só no magistério direto, mas muitas vezes através das próprias conferências episcopais, ou então através dos sínodos, que já são muitos sínodos realizados na Igreja, em que o Papa reúne uma percentagem grande de bispos e com eles definem novas situações, especialmente em assuntos bem específicos. E a partir dali, o Papa então faz depois a sua doutrina, ou faz depois a sua orientação concreta, através de documentos que o Papa escreve em nome do sínodo. Nós, que temos a partir da experiência vivida em Porto Alegre com o CLJ, e aqui em todo o Rio Grande do Sul, com esses movimentos de jovens, nós estamos muito felizes, porque desde o começo do CLJ, em 1974, nós já falávamos sempre em fé, aliás, em juventude, fé e discernimento vocacional. Nós achávamos que todo jovem que faz uma profunda experiência de fé, que vive profundamente a sua vida cristã, e que quer seguir Jesus Cristo sempre mais de perto, este é um jovem que realmente quer também discernir a sua vocação. Ele quer fazer algo estável durante toda a sua vida, em que lhe possa, de fato, ser útil à Igreja e ao mundo em que nós vivemos. Então, é a situação da Igreja no mundo atual. Eu diria, aqui nessa primeira colocação, assim, rapidamente, os cinco períodos, a história da Igreja Antiga, a história da Igreja Medieval, a história da Igreja Nova, a história da Igreja do mundo contemporâneo, moderno, do mundo contemporâneo, e do mundo pós-contemporâneo. A partir do próximo encontro, da próxima aula, podemos dizer assim, nós vamos falar, então, concretamente, desse primeiro período, que vai do ano 32 até o ano 381. Verdade que, já antes, há um período também de tolerância. Então, é um período em que a Igreja, ela não é tolerada dentro do Império. Nós podemos dizer assim, gradativamente, nós passamos da intolerância total para a tolerância, para a liberdade, e, finalmente, em 381, para uma mudança radical, quando a Igreja se torna religião oficial do Império. O cristianismo é a religião oficial. A Idade Média toda é com a Igreja como a religião oficial. Os governos, os próprios imperadores, eles são portadores dessa mensagem. Eles querem que o seu povo todo se torne cristão. e o cristianismo domina a Europa medieval. E no momento em que este cristianismo entra em crise, a Europa medieval, toda a Idade Média, entra em crise e vai se acabando. Bem, este, então, é o nosso jeito de apresentar a história da Igreja. Hoje fizemos esta situação histórica. Na próxima vez, então, vamos nos fixar naquele primeiro período em que a Igreja vai caminhando da intolerância até a liberdade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Música